Olá, eu sou o Caio Monatti. E eu sou a Bia Ruedi. E esse é o canal Dança Comigo. O seu canal de dança de salão. É isso aí. A aula hoje é junção de movimentos. Uma pequena sequenciazinha com as aulas de bolero. Fica ligado, a gente vai passar para vocês rapidinho como é que funcionaria isso dançando. A gente vai juntar os movimentos, botar a música para você aprender como é que funciona isso dançando na prática, tá bom? Vamos lá. Sequenciazinha de bolero. A gente vai fazer os dois movimentos que a gente ensinou nas últimas videoaulas. E, lógico, a gente vai intercalar com alguma outra coisinha para você poder ter uma ideia de como funciona aquilo que a gente vem ensinando aqui no canal, tá bom? As últimas duas videoaulas foram o giro de três, não é isso, Sofia? E o giro de cinco. Isso. Então a gente vai fazer esses dois giros. Para não ficar um atrás do outro, que vai ficar meio sem graça, eu vou intercalar, por exemplo, com o chapéu. Tá bom? Eu vou fazer o giro de cinco, vou entrar no chapéu e vou sair no giro de três. E aí finalizo o giro de três. Posso finalizar fazendo o piso virou, posso finalizar fazendo a meia-lua. Todos esses movimentos foram aulas que a gente já passou aqui no canal. Então, vou dar um exemplo para vocês. A proposta é essa. Movimento básico. Vou fazer aqui o giro de três. três. Volto para o básico, se eu quiser. Virou. Fiz o piso virou. Vou fazer aqui um chapéu. E na finalização, posso emendar no giro de cinco. Agora eu vou fazer o contrário. Eu vou fazer o chapéu. Não vou nem fazer o chapéu, não. Que nada. Eu vou fazer de cara o giro de cinco e depois eu vou emendar no chapéu. Olha só. Giro de cinco, ó. Um, dois, três, quatro e cinco. Já volto fazendo o chapéu e aí sim resolvo fazer o giro de três. E daqui eu vou seguir adiante. Lembrando que a ordem, ela é fruto da sua cabeça. Você treina isso aí de acordo com o que você quiser. Lógico que o professor que te dá a aula, ele sempre sugere aquilo que ele trabalha dentro do seu dia a dia e que ele acha melhor. Tá bom? Não quer dizer que seja necessariamente essa ordem que vai ser a melhor pra você. Tá bom? Então a gente vai fazendo a música. Vou colocar na música e vocês vão dar uma olhada como é que funciona isso. Tá bom? Vamos lá com a musiquinha. Lembrando que eu já fiz básico, já saí ao lado, todo aquele protocolo. E aí Banga, para todos By the way If you find the little tear Just a single tear Bom Nós fizemos aqui Alguns movimentoszinhos Fizemos até no finalzinho um lequezinho aqui Tá? Essa é uma ideia Para você treinar E futuramente vão vir outras sequências E aí a gente vai aumentando um pouquinho o nível de Não dificuldade, mas de elaboração dos movimentos Tá bom? Gostou? Compartilha, curte E se inscreve no nosso canal E até a próxima videoaula